Para adiante da marca do pênalti, Barreira protege o canto direito do Dida, partiu Gil Baiano, quem bateu foi o Wellington Dias! O Wellington Dias do Brasiliense! 42 minutos do primeiro tempo, o Brasiliense faz o primeiro gol, o Brasiliense faz 1 a 0, o Brasiliense fica neste momento com o resultado, que dá o título da Copa do Brasil para a equipe de Itaguaçu. Vai chegando o Corinthians, boa oportunidade para o Leandro, faz o cruzamento, subiu! O gol! Gil, o do Corinthians! David! David faz de cabeça o gol do Corinthians! Tocou firme, tocou de testa, o Gil passa o David cabeceia e manda para o fundo do gol do Dolizete! 20 minutos chegando, David! Passamos de 47 e meio, vai apitar o Wilson de Sousa na bolsa, vai acabar a Copa do Brasil 2002! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil 2002! O Corinthians, pra Adelino da imensa fiel torcida, da enorme fiel torcida, é campeão de novo! Aqui por o Barrera, o Brera! Barrera, que nós temos mais graças por o título do Corinthians! Caroto, caroto! O Ricardinho está passando no gol. Está montando muito bem. Essa gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito. Sete no título. Sete no título. Gratuladeira. A gente trabalha muito rápido. Chegar na final da confusão. E esse grupo foi o merecedor desse título. Agora tem tempo de comemorar. No Brasil, o Corinthians chega para conseguir a sua vitória. Na Copa do Brasil, sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Na temporada 2002, o Corinthians chegou hoje a 31 jogos. Venceu 19 vezes. Empatou 8. Perdeu só 4. Marcou 64 gols. Tem o David com 18 gols como artilheiro da temporada. E dois títulos conquistados nessa curta era de Carlos Alberto Parreira no comando do Corinthians. Oarko 64 gols como artilheiro dainação. O que é isso?